Olá, caros concursandos. Eu sou o professor Emerson Caetano, professor de Direito Administrativo em algumas instituições preparatórias para concurso. Estou aqui hoje para dar algumas dicas, cinco dicas, na verdade, para o concurso do IBGE. Você que vai fazer o nível médio, são muitas vagas. Então, vamos lá. Primeira dica, você tem que priorizar língua portuguesa. São 20 questões, é um percentual muito significativo no concurso como um todo. Então, se você não estiver bem em língua portuguesa, você vai ter uma dificuldade para atingir a nota necessária. Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, você deve fazer um ajuste no seu estudo, começando a resolver questões da banca. Especialmente você, que vem se preparando muito para questões do SESP, você vai ter que se ajustar agora à FGV. Detalhe, na FGV, são questões de múltipla escolha. E na múltipla escolha, tem um fator muito importante, uma dica muito importante. Em toda questão de múltipla escolha, o enunciado, falando ou não, você deve buscar a mais correta. Então, o mais frequente numa questão de múltipla escolha é você ficar entre duas opções. E na maioria das vezes, as duas estariam aparentemente corretas, mas tem sempre uma mais correta, mais completa, mais adequada, de acordo com o enunciado. Essa mais adequada, mais correta, é sempre a resposta. Mesmo que você ache, mas tinha duas respostas. A mais perfeita exclui a marcação da que não seja tão perfeita assim. Não adianta, não tem recurso, não tem como rever. Isso não é uma prova de certo ou errado. É uma prova para marcar a opção, a alternativa mais correta. Ainda que tenha uma segunda não tão perfeita, mas ainda mais ou menos correta. Beleza? Tranquilo. A terceira dica que eu daria é o seguinte. Cuidado. Você tem que buscar ter um mínimo geral, uma média geral em todas as disciplinas. Por quê? Se, por exemplo, você tira 90% em língua portuguesa, mas numa outra disciplina ou em algumas outras você tira abaixo de 40%, você vai acabar se nivelando. Então, você pode estar fazendo um esforço muito grande para estudar uma disciplina e abandonando outras. Isso não dá uma média geral satisfatória normalmente assim. Então, cuidado com isso. Tente estudar um mínimo necessário de todas as disciplinas. O ideal, aí já é a minha quarta dica, é você tentar matar todos os tópicos do edital. Como fazer isso? Priorize materiais resumidos, esquemas, mapas mentais e cursos preparatórios que sejam mais condensados, em que o professor vai se preocupar em cobrir todo o conteúdo com os temas mais essenciais. Isso garantirá pelo menos 50% de aproveitamento em cada disciplina. Então, vai aí essa dica. Ou material resumido, apostila, de boa qualidade, ou aulas, videoaulas, que possam te garantir uma cobertura plena dos tópicos do edital, priorizando aquilo que muito provavelmente vai estar na sua prova de acordo com a banca, que é a FGV. Bom, a nossa quinta dica é o seguinte. Muito cuidado na reta final de preparação. Por quê? Na reta final é quando a sua memória está mais aguçada. E aí, o mais importante é você tentar revisar. Então, numa primeira etapa, você tenta estudar e fazer apontamentos, esquemas. Não é um resumo completo, mas apontamentos. E na última ou nas últimas semanas, nos últimos 15 dias, tente reservar um período do seu estudo para você revisar esses apontamentos. Nesse momento em que sua memória está muito aguçada, revisar o que você já estudou é muito mais produtivo do que tentar ficar só estudando o que você não estudou ainda. Porque lá é uma prova que você vai precisar lembrar os conteúdos. E essa revisão na reta final é fundamental. Eu desejo sucesso a todos, muita sorte lá na prova e um bom ânimo para a preparação. Eu conto aí com a aprovação de todos e aguardo aí boas notícias sobre esse concurso.